Música Olá, muito bom dia, são 10 horas em Manaus. Eu sou Gabriela Moreno e o boletim em tempo desta terça-feira já está no ar. Terça-feira agitada, marcada com manifestações entre profissionais da saúde e educação. De vendo nos olhos e mãos algemadas, os professores do Amazonas estão em protesto em frente ao Tribunal de Justiça do Estado, contra a decisão do Poder Judiciário de suspender a greve após uma ação movida pelos conselheiros tutelares, pedindo que eles retornem às salas de aula. A paralisação chegou hoje, ao seu 36º dia. Segundo os professores, a greve deve permanecer até que as reivindicações sejam cumpridas. Isso aqui é censura. Enfermeiros e técnicos de enfermagem terceirizados também realizaram um protesto em frente à maternidade Balbina Mestrinho. A categoria reivindica o pagamento de salários atrasados desde 2018. Segundo eles, são cinco meses acumulados, setembro, outubro e novembro do ano passado, somados a fevereiro, março e abril deste ano. A presidente do sindicato informou que cerca de 5 mil profissionais estão prejudicados pelo atraso dos pagamentos. Até o fechamento dessa edição, não tivemos retorno do governo sobre a situação dos profissionais de saúde. Mais informações você acompanha no decorrer da nossa programação. Rodoviários de Manaus podem paralisar as atividades neste fim de semana. Os trabalhadores reivindicam aumento salarial e benefícios. A repórter Meisha Piyama traz os detalhes. Pois é, foi isso mesmo. Esse anúncio foi feito pelo sindicato dos rodoviários depois de uma assembleia extraordinária feita na manhã desta segunda-feira. Cerca de 100% da frota da linha de ônibus que atende a cidade de Manaus deve paralisar. Os trabalhadores reivindicam 5% de aumento salarial, a permanência do intervalo do almoço e a manutenção dos cobradores em seus postos de trabalho. Caso não haja acordo, os trabalhadores devem parar sexta-feira até às 4 da tarde. Essa questão do intervalo dos motoristas e cobradores foi levada até o Tribunal do Trabalho, onde eles acreditam ser um absurdo esse fato, já que alguns trabalhadores chegam adiantados e algumas empresas estão relacionando essas chegadas adiantadas como se fosse o horário de intervalo. Eu volto com você aí no estúdio. Mais de 30 ruas do Distrito Industrial 1 vão ser revitalizadas. As obras já começaram. A expectativa é de que elas também possam atrair novos investidores à Zona Franca de Manaus. Pelas ruas do Distrito Industrial de Manaus, é difícil não encontrar buracos. Quem passa por aqui tem que redobrar os cuidados. Um convênio assinado entre Suframa e Prefeitura de Manaus vai recuperar 35 vias do Distrito Industrial 1. As obras começaram nesta segunda-feira. Além das ruas, calçadas, meios-fios e sarjetas também serão revitalizados. O projeto está alçado em 136 milhões de reais e foi dividido em três lotes. Os trabalhos já começaram aqui na rotatória da Avenida Buriti, que é uma das áreas mais afetadas. Que é um lote que vai resolver a questão da bola da Suframa. Começa por ali, depois ele cumpre os seus papéis por dentro do Distrito Industrial. Esperamos que dentro do prazo de 12 meses nós estejamos cumprindo isso com todo rigor, sob a fiscalização, sim, de todos os nossos técnicos da Seminf, mais Suframa e mais o Ministério Público. Para o superintendente da Suframa, as obras também devem ajudar a atrair investidores para a Zona Franca de Manaus. Eu estou recebendo agora à tarde uma delegação americana. Em junho já fizemos, estamos nas tratativas. Semana passada estive na Embaixada de Israel, de trazer a delegação de Israel para cá. Os trabalhos vão ser fiscalizados pelo Ministério Público Federal. Que os recursos sejam utilizados de forma adequada, no tempo previsto, no tempo possível, tecnicamente também, existem questões técnicas que precisam ser consideradas, justamente para que esse serviço, que é de utilidade inequívoca para o desenvolvimento econômico e social do estado da Amazônia, seja entregue para a população. É o grande destinatário do Ministério Público Federal. O SEBRAE realiza em Manaus a Semana do Microempreendedor Individual. É uma oportunidade para quem quer montar a própria empresa ou mesmo alavancar o empreendimento. Vanessa sempre sonhou em ter o próprio negócio, mas tinha receio que o investimento não desse resultado. Ela montou uma empresa no ramo de beleza e seguiu orientações do SEBRAE. Já colhe os benefícios há quatro anos, período em que está no mercado. Foi um pouquinho complicado, né? A questão principal, às vezes, é dinheiro. Mas o SEBRAE vai capacitando a gente, tanto na parte de gestão financeira, como organizar a estrutura para uma empresa. Então, você vai fazendo por etapas. A esta cabeleireira já trabalha há 22 anos na profissão, mas a 14 também viu a necessidade de abrir o próprio negócio. Com dúvidas sobre como investir, pediu orientações ao SEBRAE. Além de gerar emprego, ela já orienta os funcionários sobre a estratégia de atendimento. A gente precisa estar regularizado e estar com uma equipe preparada. E o SEBRAE está trazendo isso. Joelma, Vanessa e várias outras pessoas que pensam em investir ou ampliar o negócio participam de uma semana de empreendedorismo do SEBRAE aqui na capital. Essa é a 11ª edição da Semana do Microempreendedor Individual. É um evento que acontece em todo o Brasil. Aqui no Amazonas, além da capital, outras 25 cidades do interior também estão recebendo palestras e oficinas, além de orientações, tanto para os microempreendedores ou para aqueles que pretendem ser. Nós estamos aqui para orientá-lo da melhor maneira possível. Caso seja necessidade de ele se formalizar e a gente vê que ele tem condições de caminhar e o SEBRAE dá esse apoio, nós estamos de portas abertas para ele. O evento acontece até o dia 24 de maio e quem pretende participar, basta entrar no site www.lojacebrae.com.br, escolher o curso e se inscrever gratuitamente. São 2 horas e 8 minutos. No próximo bloco tem muita oportunidade para você que quer se inserir no mercado de trabalho. Fique atento, tem dica aqui no Boletim Tempo. É daqui a pouco. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL